Música Direto da Bicho Mania, eu estou novamente com a doutora Tayana E semana passada nós falamos de gatinhos E hoje a gente vai falar sobre eles de novo E vamos falar hoje sobre aqueles alimentos que são tóxicos para os nossos felinos O que eles não podem comer que vai fazer mal E quando eles comem, como proceder E daí doutora? Então assim, o principal alimento que é tóxico para gatos são algumas plantas Como por exemplo, o lírio da paz é a planta mais tóxica que tem para os gatos E ela é tão comum, não é? A gente vê tanto Muito comum, mas dá uma insuficiência renal muito grave E leva muitos felinos a óbito Aquela ornamental de Natal, aquela planta vermelha bonita que no Natal todo mundo tem É muito tóxica também Para cachorro também ou só para o gato? Acredito que para cachorro também O que mais? Tem aquela comigo ninguém pode E os gatinhos, principalmente gatinhos novinhos, filhotes também Eles são muito curiosos Então tem que ter cuidado com esse tipo de plantas Outra coisa, os gatos gostam muito de brinquedos que são compridos Fios, lãs Isso tem que ter muito cuidado também Porque o gatinho engole e ele acaba fazendo o que a gente chama de corpo estranho linear Que também é um problema muito grave e que requer cirurgia Então ter cuidado com fios de lãs, fios de sacolinha Que eles engolem mesmo, eles são curiosos E em relação a alimentos mesmo Como quando a gente está comendo Tu tem um cachorrinho, ele vem, ele pede Tu acaba dando pedacinhos de coisa que nem sempre são boas para o animalzinho O que o gato não pode comer que faria mal? Na verdade o ideal é que ele não coma nada Ele coma só a ração seca dele e eventualmente sachezinhos também Mas o gato ele é mais seletivo que o cão Então nem sempre que tu oferecer ele vai comer Exatamente, o cachorro não O cachorro está sempre na cola, sempre pedindo o que tu der e ele vai comer O gato não, ele é mais seletivo Então ele já não vai aceitar qualquer alimento É isso aí gente Então se você quer tirar as suas dúvidas Ou está procurando uma PET de confiança Uma clínica veterinária de confiança Não tem como não vir aqui na Bicho Mania Porque a Bicho Mania, ela atende os nossos animaizinhos assim Ó, num todo Aqui a gente não se preocupa com nada, não é, Thay? Porque tem profissionais para todas as situações, não é? Sim, aqui a gente faz todos os exames Desde a consulta, os exames de imagem, internação Então o que precisar e o melhor 24 horas abertas Semana que vem a gente vem com mais Vitmania para vocês Tchau 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 Tchau